Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Papo no Volante. Hoje eu te convido a fazer um passeio diferente. Na verdade, é mais do que um passeio, né? É uma viagem. Eu te convido a viajar comigo até a cidade de Taubaté. Fica mais ou menos a 125 quilômetros daqui do ponto onde eu estou. E a gente vai demorar mais ou menos uma hora e meia até chegar no final do vídeo. Então, se você gosta de vídeos de estrada, se você quer apreciar uma estrada, você chegou no lugar certo, porque é o que vai ter aqui. Eu vou fazer um pouco de narração no começo, mas é claro que eu não vou narrar uma hora e trinta de vídeo. E aí, no final, eu retomo um pouco o vídeo, porque eu quero mostrar aonde eu cheguei. Mas falando do caminho que eu estou fazendo, eu estou na Marginal Tietê, sentido Carvalho Pinto, sentido Aeroporto de Guarulhos. Eu saí mais ou menos do centro da cidade, então eu estou aqui na Marginal Tietê e eu estou me mantendo à esquerda porque eu vou pegar a Rodovia Dutra. Teria dois jeitos de eu chegar em Taubaté. O primeiro seria pela Dutra, que é o que eu vou fazer. E o segundo jeito seria pela Ayrton Senna, depois Carvalho Pinto. Mas hoje eu quis fazer o caminho pela Dutra. Por quê? Primeiro porque o GPS me indicou fazer esse caminho. Então, normalmente o GPS indica o caminho mais curto, o caminho com menos trânsito. Então, hoje eu vou pela Dutra. Na volta, eu vou voltar pela Carvalho Pinto. Inclusive, o vídeo de eu voltando de lá já está no canal. Clica aí em cima no card. Eu estou à esquerda porque eu quero entrar na Dutra. Então, olha a placa aí em cima. Dutra, esquerda. Se eu ficasse à direita, eu ia acabar na Ayrton Senna. Mas então, como eu quero pegar a Dutra, fico aqui à esquerda, vai ter um viaduto aqui em cima do Rio Tietê. E aí, logo mais, já começa a estrada. E agora eu queria deixar aqui uma dica. Se você estiver na cidade de São Paulo e estiver indo para o aeroporto de Guarulhos, você não precisa pegar a pista local. As placas indicam que o aeroporto, para você ir ao aeroporto, você teria que pegar a pista local. Acabou de passar uma. Mas não precisa, viu? Por quê? Porque se você pegar a pista local, você vai pegar o trânsito local. Você vai pegar o trânsito das pessoas que estão indo pegar a rodovia Fernão Dias. Você vai pegar o trânsito das pessoas que estão indo para Guarulhos. E aqui na Expressa, você vai evitar todo esse trânsito. Se for um dia de muito congestionamento, vai te poupar bons minutos para você chegar no aeroporto. Então, você vai ver que mais para frente vai ter uma saída, que vai ser a única saída aqui da pista expressa, para você ir para a pista local e aí sim, você pegar a rodovia Helio Smith. Por enquanto, como a gente não vai para o aeroporto de Guarulhos, aqui eu estou tranquilo. Faixa da esquerda, velocidade máxima permitida e vambora. Eu andei pesquisando no YouTube e eu não achei nenhum vídeo filmado em 4K tão grande na Dutra. Então, se você precisar de qualquer referência aqui na Dutra, indo de São Paulo até Taubaté, passando inclusive por São José dos Campos, é esse o vídeo. Eu só espero que a minha máquina aguente fazer esse vídeo em uma parte só, em um pedaço só. Senão, eu vou ter que dividir ele em dois arquivos e eu não gostaria de fazer isso. Vamos testar os limites aqui desse Macbook aqui. Vamos ver se ele aguenta mesmo. Deixa eu colocar um mapa aqui na tela. Assim, você que não é aqui da região, você vai conseguir ter uma noção espacial de onde eu estou indo, que é o ponto verde, até onde eu vou, que é o ponto vermelho, que é a cidade de Taubaté. E você pode ver aí pelo mapinha que eu vou passar por Guarulhos, eu vou passar perto de Itacoaquecetuba, depois por Jacareí, depois São José dos Campos, Caçapava, até finalmente chegar em Taubaté. E repara que você já consegue ver o litoral aí, né? Essa parte azul embaixo aí da tela é o litoral. A cidade de Caraguatatuba, mais pra cima, é um lugar bem legal também, uma praia bem bonita. E se você conseguir reparar, paralela à Dutra, tem a rodovia que a gente falou, né? A Carvalho Pinto, que também vai chegar lá perto de Taubaté. Mas ok, vamos voltar agora pra tela normal aqui. Espero que você tenha se localizado aí através desse mapa. E eu ainda não falei, né, o que eu tô indo fazer em Taubaté, em plena terça-feira, às dez e meia da manhã, né? Pois é, estou de férias. Mereço, né? E não é porque eu tô de férias que eu deixaria de aproveitar essa oportunidade pra fazer essa filmagem e fazer vocês passearem, viajarem comigo até o Hotel Fazenda que eu estou indo. Então eu estou de férias e aqui no carro tá toda a minha família. A gente vai passar alguns dias no Hotel Fazenda Mazaropi. Recomendo, viu? Eu nunca tinha ido nesse hotel. Foi indicação de uma amiga da minha esposa. Gostamos muito. Meu filho não vê a hora de voltar lá. Ele falou que é o melhor hotel do mundo. À esquerda, a gente tá passando pelo International Shopping. É um shopping muito grande e muito bom aqui na região. Mas voltando a falar do hotel, né? Por que meu filho gostou tanto desse hotel? Porque é um hotel fazenda, né? Então tem cavalo, tem vaca, tem peixe, tem coelho, tem galinha, tem todas as atividades esportivas, tem os monitores que ficam com as crianças o dia inteiro. Então a criançada não enjoa, né? Vai, toda hora vai ter alguma coisa pra fazer. O que é bom pros pais, né? E no final do vídeo, no tempo, uma hora e vinte e sete minutos, você vai ver um pequeno clipe que eu fiz aí desse hotel. Se você tiver interesse em conhecer mais do Hotel Fazenda Mazaropi. Eu tenho um pedido pra te fazer agora. Se você tá gostando desse tipo de vídeo, me ajuda. Se inscreve no canal, ativa o sininho e escolhe todas as notificações. Ah, eu tô rindo porque é tão típico de youtuber, né? Ficar pedindo isso, né? Mas é verdade, é porque o o YouTube ele precisa ter essas informações pra saber se o vídeo merece ser mostrado pra outras pessoas. Então, dá essa força aí, por favor. Uma coisa que ajuda bastante também é se você fizer um comentário. Então, você pode fazer um elogio, você pode fazer uma crítica construtiva, uma reclamação, você pode corrigir alguma informação que eu tenha falado errado, você pode complementar as informações que eu falei, você pode marcar alguma parte interessante do vídeo que eu não tenha percebido. Enfim, essas formas de interação também eu valorizo bastante. E, quando apropriado, eu vou te responder. Só não vale xingar as outras pessoas e fazer comentários aí preconceituosos, tá? Tá vendo essa ponte que tá se aproximando? Uma ponte estalhada? Puts, isso me faz lembrar uma história que aconteceu comigo há alguns anos. É a ponte estalhada, tá escrito aí, né? Cidade de Guarulhos. E do lado esquerdo tinha uma concessionária Toyota. Então, faz muito tempo eu tinha comprado um carro nessa concessionária e aí eu tinha um motorista e eu falei pra ele assim, olha, vai lá na na Toyota que tá do lado da ponte estalhada e pega o documento que ficou lá ou entrega o documento, já não lembro mais. você acredita que o rapaz foi até a ponte estalhada lá de São Paulo e aí ele me chega lá do outro lado da cidade, né? Lá na marginal do Rio Pinheiros aí ele me chega lá me liga fala assim, ô não tô achando aqui a Toyota eu falei, como não tá não tá achando? Do lado da ponte estalhada aí de Guarulhos aí ele me fala, tô aqui na ponta estalhada de São Paulo nossa, ele demorou mais umas duas horas pra chegar lá e entregar o documento então é uma bela ponta estalhada que tem na cidade de Guarulhos também então cuidado pontes estalhadas a gente que é de São Paulo tem esse vício, né? fala ponta estalhada e lembra daquela ponte mais famosa que aparece nos jornais da Globo mas existem inúmeras pontes estalhadas no estado de São Paulo então agora vamos falar algumas curiosidades sobre a Rodovia Dutra ela foi inaugurada no dia 19 de janeiro de 1951 e teve a participação do então presidente Eurico Gaspar Dutra tá aí a explicação, hein? por que que a rodovia se chama presidente Dutra na sua construção foram utilizadas 8 mil toneladas de asfalto 1,3 milhão de sacos de cimento 7 quilômetros em 115 pontes viadutos e passagens como essa que a gente tá vendo aí e apesar da estrada ter sido inaugurada em 1951 ela foi duplicada e concluída essa duplicação em 1967 e você já passou pela Dutra? já fez esse caminho São Paulo Rio de Janeiro ou Rio de Janeiro São Paulo? se você fez coloca aí nos comentários eu tô tentando lembrar quantas vezes eu fiz esse trecho São Paulo Rio de Janeiro eu acredito que foram só duas vezes porque da terceira vez que eu fui pro Rio de Janeiro de carro eu fui pela Rio Santos que é uma estrada que vai pelo litoral ela demora mais mas como eu não tava com pressa de chegar no Rio de Janeiro eu ia parar em algumas cidades então foi um trajeto um pouco mais bonito né? porque aí você vai vendo a natureza as praias o mar as ilhas passa por Angra dos Reis mas nesse trecho da Dutra que eu tô agora esse sim eu já passei por aqui inúmeras vezes por causa de diversas viagens que eu já fiz pra São José dos Campos pra Campos do Jordão pra Ubatuba porque dá pra descer pra Ubatuba pela Serra de Taubaté que é um caminho assim bem legal de se fazer também espero que um dia eu faça o vídeo descendo a Serrinha de Taubaté é uma serra que tem umas curvas assim bem fechadas como se fosse um cotovelo mesmo não pode nem descer ônibus por essa serra pra você ter uma ideia de como que é como que são essas curvas Penedo também já foi algumas vezes e quem estiver pensando em ir pra Aparecida do Norte pro Santuário também vai ser por essa estrada essa estrada é bem importante ela ela liga duas cidades muito importantes São Paulo e Rio de Janeiro e vocês sabem que no Brasil poderia ter uma ligação de trem entre São Paulo e Rio assim como os países de primeiro mundo fazem mas aqui no Brasil sabe-se que sempre foi priorizado por um motivo de lobby de montadoras ou não sempre foi priorizado o transporte rodoviário então essa rodovia é muito importante essa rodovia tem a velocidade máxima limitada pra veículos de passeio como o meu em 110 km por hora e o meu carro tem aquele dispositivo que quando você atinge a velocidade você aperta um botão e aí o carro continua naquela velocidade por que que é importante dizer isso? porque existem radares como esse aí acabou de passar um radar que ele tira foto do seu carro se você ultrapassar esse limite de velocidade então se você não quer ter uma surpresa no final da sua viagem é bom você respeitar esse limite de velocidade mas parece que não é o caso dessa pessoa que está me ultrapassando agora está acima dos 110 km por hora mas tudo bem cada um cuida das suas finanças eu queria aproveitar agora e deixar os meus contatos o meu e-mail é contato arroba paponovolante.com.br e o meu instagram é o papo no volante a vantagem de você me seguir no instagram é que você vai conseguir saber com antecedência qual que é o próximo vídeo que vai entrar no ar no canal vou deixar você apreciando agora um pouco a estrada e eu volto com um comentário quando for o minuto 18 o minuto o minuto o minuto o minuto Amém. 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 Como eu já havia mencionado, eu não preciso parar aqui no pedágio para pagar em dinheiro, porque eu tenho um dispositivo que se chama VELOI. É um VELOI pós-pago. Então, depois, quando fechar o ciclo dele a cada mês, ele debita o valor que eu usei diretamente do meu cartão de crédito. Antes, eu usava o Sem Parar, mas aí o VELOI veio com uma promoção de 15 meses sem mensalidade. Aí não deu, né? Não deu para ficar pagando mensalidade no Sem Parar se tinha esse dispositivo que me isentava dessas mensalidades. voltaremos com a narração no minuto 31 e 40 segundos. Vamos. 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 Tô chegando agora no segundo pedágio. O pedágio de Santa Isabel. Tá vendo esse carro aí na frente À direita Olha só O que que vai acontecer No pedágio Com esse nosso amigo aí Que tá nesse carro azul À direita Tudo ia bem, né Todo mundo com Com dispositivo aí pra passar Sem precisar pagar Então eu vou indo pra direita Tem um caminhão aí à direita Ainda bem que ele tá na faixa dele Eu infelizmente Tô atrás desse carro azul E aí o que acontece O infeliz Para Ou seja Ou as antenas não conseguiram ler O dispositivo dele Ou o infeliz Entrou errado aqui Enfim Isso é uma das piores coisas Que podem acontecer Num pedágio Quando você tenta passar nessa faixa E perigoso também, né Porque você não sabe Quem tá vendo Quem tá vindo atrás, né Se a pessoa Se a pessoa tá Embalada Ou se a pessoa Tá com uma distância segura Eu tenho um pouco de trauma Disso daí Se eu tivesse no lugar dele Não sei se é certo Ou é errado Mas eu já tinha empurrado Essa cancela aí E ido embora Na verdade Eu já fiz isso uma vez Uma vez não abriu pra mim E aí é melhor Do que você ficar lá De bobeira E vir um caminhão Desatento E chapar Na sua traseira, né Eu conheço Inclusive amigos Que não põem Esse dispositivo Por causa desse trauma Deles já terem visto Ou sofrido acidentes Em praças de pedágio Comigo Ainda bem que nunca aconteceu nada Mas o que eu faço Quando eu tô chegando Num pedágio desses Eu reduzo bem a velocidade Pro carro de trás Também começar a reduzir A velocidade dele Porque se por acaso Aquela desgraça não abrir Pelo menos o carro de trás Já tá andando mais devagar E aquilo lá é um tubo De PVC É um material Que não é tão rígido E ele tem um sistema Que ele dobra Ele tem um Como se fosse uma dobradiça Então não vai danificar O seu carro Se você Devagarzinho Tentar abrir Eu tô falando isso Mas eu não tô ensinando Ninguém a fazer coisa errada não Eu tô falando isso Numa situação de emergência Se você perceber Se você perceber Que tá de noite Que o carro de trás Tá vindo em alta velocidade Ou que você tá sozinho E o carro de trás Ainda não percebeu Que você parou Liga o pisca-alerta Quando isso acontecer Pra evitar qualquer tipo De acidente Bom, vamos continuar a viagem Então Tchau 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 Chegando agora No terceiro E último pedágio O pedágio De Jacareí Vamos ver se Funciona bem Velocidade Abaixo da máxima De 40 Ok Sinal verde Vambora E a próxima grande cidade Que a gente vai passar Será São José dos Campos É lá em São José dos Campos Que tem o ITA E a Embraer também O ITA É um instituto Tecnológico De aeronáutica O vestibular Pra você estudar lá no ITA É muito concorrido É um lugar pra poucos Só pros Pros gênios Aí das Ciências exatas Tchau 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 Pessoal, já está dando 47 minutos de filmagem, mais ou menos E a GoPro aqui já está dando sinal que a bateria está fraca Então eu vou precisar fazer uma pequena pausa Para a troca da bateria Assim a gente continua o nosso trajeto até a cidade de Taubaté Então eu parei aqui no primeiro posto que apareceu Um posto de caminhoneiro E vamos trocar as baterias aqui Então só alguns minutinhos da sua compreensão Esperamos que o amigo do peso pesado nos libere passagem o quanto antes Um posto de caminhoneiro Pronto Ao invés de trocar a bateria da câmera Eu preferi simplesmente Trocar a câmera Mais fácil, né? Partiu? Vamos que A estrada nos espera E o destino final Tá cada vez mais perto Já estamos quase chegando Mais 25 minutos mais ou menos A gente tá lá já Não deu nem pra você perceber Mas deu até tempo de eu ir no banheiro Tava precisando Tava precisando Tava precisando Tava precisando Momento perigoso, né? Um caminhãozinho devagar entrando numa estrada Onde tem vários caminhões rápidos Olha só É, cada um na sua faixa, hein? Senão dá ruim aí, hein? Acelera, caminhãozinho Bora Acelera Vamos passar agora para uma placa azul à direita Que indica o limite de município Aqui termina Jacareí E começou São José dos Campos Acelera, caminhãozinho Acelera, caminhãozinho Acelera, caminhãozinho Acelera, caminhãozinho Amém. 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 Estamos agora chegando na saída para quem quer ir para o litoral, para Caraguatatuba. Então, à direita aqui, essa saída, é para quem vai pegar a rodovia dos Tamoios. Se você for descer para o litoral norte, a rodovia dos Tamoios é a mais indicada. Porém, em Taubaté, existe uma outra rodovia, a Oswaldo Cruz, que desce lá para Ubatuba. É uma rodovia um pouco mais complicada se você não tem muita experiência no volante. Se você acabou de tirar a sua carta de motorista, a sua habilitação, eu recomendo que você vá pela Tamoios. Taubaté, de acordo com a placa que acabou de passar, está a 41 quilômetros, e Rio de Janeiro a 322 quilômetros. Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Uma hora de vídeo. Se você chegou até aqui e não acelerou o vídeo, meus parabéns. Você realmente gosta desse tipo de vídeo e eu fico feliz que você esteja gostando desse tipo de vídeo. Obrigado. 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 Estamos passando agora pela cidade de Cassapava. Vamos lá, amiguinho Libera a passagem aqui Antes que tome farol alto Aê, grande garoto 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 Aê 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 A dê Aê 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 Jordão, que é conhecida como a Suíça Brasileira. É uma cidade que fica no alto das montanhas e o clima lá é um pouco mais frio e tem uma arquitetura característica de cidades europeias, que tem aqueles chalézinhos com os telhados pontudos. É um lugar bem legal para você conhecer, principalmente se você gostar do frio, vale a pena ir durante o inverno. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Amém. 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 E de acordo com o velho e bom Waze, está na hora de eu sair da Rodovia Dutra. Espero que você tenha gostado desse trajeto de estrada. Foram uma hora, quase uma hora e vinte de estrada, sem cortes, sem acelerar. E agora aqui eu vou andar um pouquinho pela cidade de Taubaté. Calma que o vídeo ainda não acabou. Eu ainda vou andar pela cidade, vou chegar até o hotel. E eu preparei um clipezinho do hotel no final do vídeo. Eu confesso que é a primeira vez que eu venho nessa cidade, que eu ando por essas ruas. Então, não tem nem o que eu falar, né? Não conheço muita coisa daqui. Vou deixar aí para vocês apreciarem uma típica cidade do interior paulista. E aí Obrigado. Como a bateria dessa minha câmera já está acabando e eu não quero perder nada, não quero correr o risco dela terminar antes de eu chegar no hotel, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma transição agora e eu vou continuar com uma câmera interna que eu troquei a bateria, então não se incomodem porque a partir de agora vocês vão começar a ouvir um diálogo entre família, tá? Não vou narrar, deixo você ficar ouvindo as histórias e no final do vídeo tem um clipezinho do Hotel Fazenda que vale a pena você assistir se você estiver pensando em passar as suas férias com seus filhos nessa região. É, começa a cheirar o cangote da menina, cheira, cheira, de pé nela assim, apoiado, a menina vê uma parada, ela vai, meu, ela é muito louca, ela pega o celular e tira uma selfie dela com o urso, aí o urso pega, começa a cheirar a perna dela e tal, aqui tá do lado assim, um pouco mais pra frente, fica, meu, ela fica fazendo assim com a mão do tipo, ai meu Deus, ai meu Deus, né? Daí o urso se afasta, daí a menina dá uma virada, aí o urso pega, dá um tapa assim com a pata na perna dela de novo, levanta de novo, bem na cara dela assim, e a menina fica parada e o urso vai, dá mais uma cheiradinha aqui assim na rosto dela, é, aí ele pega, começa a andar pro outro lado, aí em direção a menina que tava muito aflita, aí a menina começa a se afastar a outra aqui, o urso, E aí, tutu, sem gritar, sem gritar, sem gritar, aí ela pega, ela cai andando mais rápido assim, se afasta, né? O Matheus, põe a máscara aí que a gente já tá chegando, pra você se acostumar. Mati, pega pela cordinha, aí. Eu peguei. Isso, ó, tá na cordeira. Mas mamãe, imagina ver uma abelha. É, eu fujo. Fazer uma baleia. Aí uma baleia deve ser muito grande. Mas você sabe que parece que de acordo com o urso tem um procedimento diferente, né? Porque o urso pão dá tranquilo, mãe. Você tem que saber que cor do urso que é. É, então, esse era o urso preto, aquele marrom escuro. Mano, mas dá muita aflição, cara. Mas eu não sei se por ser um urso ainda jovem, bebê, ele, né, tipo, ficou ali achando que era uma brincadeira, sabe? Tem uma hora que você parece que ele tá brincando com a menina, ele dá uma patada assim, tipo, meio que empurra. Tipo, o que que é isso, né? Ele não se liga. Agora, se fosse um adulto, né? Porque se você sair correndo, aí ele ataca, né? Elas ficam com a velha, mas, meu, dá muita aflição. O urso cheirando o cangote dela. Ela vai lá, pega o celular, ela pega o celular e tira uma selfie, mano. Mas, mamãe, se houvesse um urso atrás de mim, tipo, ele ainda não tivesse me visto, eu andaria assim, mano. Ó, tem um parque. Tipo, mas tipo, se ele, tipo, estivesse, tipo, atrás de mim, assim, Eu andaria bem devagarzinho, bem devagarzinho, né? É. Ô, Alex, como é que é a questão de estacionar e malas? Eles não pegam as nossas malas ou a gente não pega? Mano, não sei. Tomara que pare na frente do quarto, né? Eu quero muito chegar no outro, né? Chegar não, falta um minuto. Ipa, cadê? Vai ser aqueles prédios ali, Matheus, ó. Ou aqueles ali, Matheus? Não, não é, Fred. Olha o cavalo, Matheus. Você que nunca viu cavalo na vida? Qual o cavalo? Ah, agora eu já vi. Cavalo selvagem, né? Não os cavalos do Minecraft, né? Nossa, as duas passadas eram bem, assim, no prazo. Navaram quase, né? Não tem mais algum. Olha, um helicóptero. Será que a gente tem alguém chegando nos helicópteros? Não, não é? A CIDADE NO BRASIL Nice A CIDADE NO BRASIL